Esse sonho é um lugar difícil, amém? Não me possui, mas sou eu Torneio de bolinho, do Negão Darlas, do Corpo de Bar Partido começou de Cláudio e Ivan Vindo o recanto Vindo o recanto Primeira partida De torneio do Negão Viva a minha primeira É um torneio de bolinho É um jogo de bolinho, torneio Quem fizer três primeiro, leva Quarta de fato É um torneio de bolinho, do Negão Viva a minha primeira É um torneio de bolinho, torneio de bolinho É um torneio de bolinho, torneio de bolinho Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cláudio, né? Cláudio é a segunda. Primeiro Cláudio é a segunda. Agora é a neguinha. Cláudio é a segunda. 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 Cláudio passou? É, o Cláudio passou, hein? Tudo bom? 3 a 0, boa!